Olá pessoal, aqui é o Johnny Pettersson do podcast da mineração. Durante todo o evento da esposa Ibram 2022, corre também o congresso do Ibram, onde eles trazem palestrantes do Brasil e do mundo, autoridades na sua área de expertise, para bater papo sobre diversos assuntos. A programação estava lá no site do Ibram, e os congressistas puderam nessa feira ver palestras de altíssimo nível com assuntos dos mais diversos, todos ligados à atualidade da mineração e também às novidades que o mercado está trazendo. Então, eu já passei vários vídeos aí para vocês, eu estou cobrindo a feira, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho como é que está aqui dentro de um stand, como é que está sendo alguma palestra. Então, vamos lá entrar, vem comigo. Pessoal, estou falando aqui baixinho, que eu estou acompanhando aqui, um painel aqui dentro dos auditórios aqui da esposa Ibram 2022, tá? Esses auditórios dentro das palestras sobre principais assuntos da área da mineração. E esse ano está muito bacana, está tendo muitas. Para quem participou do evento, do congresso, está vendo aqui muitos assuntos aqui, está falando sobre a parte de reparação do que houve aí nos últimos anos, tá ok? Então, confira todo o nosso conteúdo aí, dentro da exposição, das entrevistas que estamos fazendo, porque está tendo muita coisa boa. Então, confere aí um pouco mais dessa apresentação. O que é o currículo da igreja, que também é a coisa mais bonita do meu currículo, é a minha chance. E me coloco aqui no seu lugar, e nem os outros sabem, o que você passa, ou o que você passa, é essa dor no escuro. O escuro, é o sábado. O podcast da mineração, expositivo em 2022. O podcast da mineração, expositivo em 2022. O podcast da mineração, expositivo em 2022. e isso aqui está! Obrigada! Obrigada!